Na feira deste ano eu quero fazer algumas conexões com a parte de sustentabilidade, o ESG. Eu vou buscar na feira deste ano novidades, porque a gente trabalha com mídia, com propaganda e eventos. Vim buscar inovação, né, para melhorar o nosso, o meu negócio e também estar sempre atento ao mercado, né, isso é muito importante. O nosso estande experimente é o segundo ano que ele está aqui, no ano passado ele foi um sucesso, então no segundo ano nós melhoramos o espaço, melhoramos a experiência, para que quando ele sai do túnel ele já sai com uma ideia de fazer e aumentar suas vendas. O meu negócio surgiu mais ou menos há uns três anos e meio. Comecei a empreender com suculentas, então fazia vasinhos de barro com suculentas, fazia arranjos e eu falei, vou começar a tentar com a coquedama também. E a minha primeira exposição mesmo assim foi na escola, na creche, na verdade, do meu filho. De lá para cá foi só surgindo feiras e a oportunidade de espatar a espalda das coquedamas. A gente acabou fechando o negócio com um sistema novo, né, para gerir toda a loja, fazer um site, né, ir para o mundo da tecnologia, do marketing digital, que agora está indo bastante, né, e a nossa loja não tinha tanto esse foco ainda. Você consegue tirar dúvidas de tudo, financeiro, estratégico, lá você conhece outros empreendedores de sucesso, se você ainda não tem ideia de negócios, lá tem também muitas ideias para você, maquinário, estrutura, então assim, eles te dão um suporte enorme. Eu recomendo qualquer pessoa que tenha algum desejo de testar uma ideia, colocar essas ideias à prova, porque eu senti muito acolhido pelo Sebrae, tanto até mesmo de quando se tem as minhas ideias, falar, ó, procura lá as unidades do Sebrae da sua cidade, que eles podem te dar uma assessoria, ou seja, realmente eu senti acolhido nessa parte quem tem o desejo de empreender. O setor do comércio pós-pandemia mudou muito, e hoje a gente vê na feira todo o conhecimento para que ele possa ampliar a sua empresa e crescer mais ainda. Na feira do empreendedor, ficou bem claro e objetivo que o comerciante, ele precisa entender, ele precisa estudar, ele precisa correr atrás.